Este daqui é o monitor ATEM V2L da Pichal na sua versão de 21 polegadas Um monitor com painel IPS, tela de 75 Hz de atualização Com uma cor muito linda e um design totalmente elegante Olha só esse monitor que top Aqui este monitor conta com as entradas HDMI, VGA, uma saída para fone de ouvido E ali o cabinho de alimentação Ainda aqui atrás nós temos os botões de power e navegação no menu Além de um botão com rack para quando você estiver nos jogos que já já eu mostro Aqui atrás ele conta também com um suporte VESA para você colocar em suportes de monitor Que fica muito estiloso, inclusive a Pichal tem uns bem da hora Além deste pezinho que ele já vem aqui que também é muito fácil de você montar e desmontar Inclusive eu estou mostrando aqui agora para vocês, ele está desmontado Ali embaixo é só um parafusinho que você coloca na base E aí para você colocar no monitor é bem fácil É só você encaixar ali as entradinhas dele e empurrar pessoal É muito tranquilo Empurrou, estou dificultando um pouquinho porque eu estou segurando com uma mão Empurrou e ele encaixou E se você quiser tirar é só apertar o botão e puxar Além do painel dele ser IPS com 75 Hz de atualização Também conta aí com as funções de HDR E este daqui é o rackzinho que eu falei para vocês Apertando no botão que ele consegue aí ter uma mira Então independente do jogo que você estiver jogando Se você não tiver a mira ali, você consegue acessar Além de todos os ajustes de imagem no menu de configurações aí do monitor Brilho, contraste, modo de economia de energia Tem os modos de DCR, algumas intensificações O HDR, modo de low blue, aquele filtro de luz azul E diversas outras configurações aí que você pode ajustar diretamente no menu do monitor Também tem a tecnologia FreeSync para sincronizar os quadros E não ter aqueles quadros feios, vamos dizer assim Aquela quebra de quadro ao meio E você também consegue ajustar o volume da saída P2 além de multar Além da possibilidade de fazer as configurações de imagem pelo próprio monitor Você pode ajustá-las também no seu Windows Utilizando os softwares aí de preferência E também as próprias configurações padrões do Windows Porque ele reconhece todas as funções deste monitor Ele reconhece o HDR Então você consegue utilizar em Streaming HDR E diversos recursos aí né Aqui eu estou rodando um teste para vocês de vazamento de luz Obviamente que não é um dos melhores testes assim que dá para fazer Até pela questão de eu estar capturando a tela com o meu celular Mas é só para mostrar que a qualidade desse monitor é muito boa mesmo né E eu rodei diversos testes aí Não tem como ter ali realmente a imagem que a gente teria a olho nu Porque a câmera né Tem essas questões de ajuste de ISO e etc Que acaba impactando no resultado do vídeo Mas mesmo assim Olha essa qualidade de imagem pessoal Vocês viram né Meu Parece que você está ali Vendo de fato aquilo Mas então é isso Valeu, falou e fui Eu sei qué Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Tchau, tchau.